Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui de cara lavada pra fazer um review de mais uma base. Tô fazendo um review de uma série de bases aí pra vocês e eu espero que vocês gostem. A base de hoje é a Time Wise da Mary Kay. Essa daqui, ó. Ela vem nessa bisnaguinha. Então, aqui ela é de rosca e tem um dosadorzinho. Eu gostei bastante desse dosador porque ele é bem pequenininho e não desperdiça a base na hora de aplicar. Ela tem 29ml e essa daqui é de efeito mate. Tem uma também de efeito luminoso, tá? Essa aqui é a mate. Vamos ver. O que mais que eu tenho pra falar dela? Essa cor aqui é a Beige 5. Essa base aqui é a da Vanessa. Muito obrigada, Vani, por emprestar mais uma pra fazer review pras meninas do blog. E ela é um pouquinho escura pra mim, mas nada demais. E o que mais? O que mais? Deixa eu ver. Ah, gente. Acho que é basicamente isso. Ela é pra pele oleosa mesmo. Ela não é oleosa, não é comedogênica. E ela tem um acabamento mate. Eu vou aplicar. Deixa eu tirar o cabelo da frente, né? Pra não fazer caca. Eu vou aplicar ela aqui pra vocês verem. Mas antes, eu vou fazer um jeito diferente hoje. Eu vou mostrar mais de pertinho a minha pele, ó. Eu tenho bastante manchinhas, assim, de acne aqui. Não muitas acne no nariz. Eu tenho, ó. Aqui tô com algumas acne, porque eu cutuquei. Mas, enfim. Tenho bastante manchinha. Minha pele não é muito homogênea. Eu tenho algumas sardinhas aqui, ó. Nessa área. E tenho bastante olheira. E é isso. Na câmera não vai focar. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Tô chacoalhando, tá? A textura dela... Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Ela é bem líquida, ó. Ela chega a pingar. Eu não tô apertando, tá? Deixa eu colocar mais um pouquinho. Ó, vou usar esse tantinho aqui. E vou aplicar em metade do rosto hoje. E depois eu aplico em tudo. Pra vocês realmente verem a diferença de um lado pro outro. Eu vou aplicar com os dedos. Pra não ter desculpa de pincel ou coisa parecida. Ó, usei tudo que tava aqui. Vamos espalhar. Os cabelinhos atrapalhando. O cabelinho tá revoltado hoje. Essa base, ela é uma base fácil de trabalhar com a mão. Ela é bem líquida. Mas ela seca. Então, você não pode demorar muito na aplicação dela. Se não me aderir, vai virar caca. Ó, já apliquei metade do rosto. Ó. Vocês podem ver que ela tá um pouquinho escura pra mim, tá, gente? Mas nada demais. Ela fica bem sequinha, ó. Bem mate mesmo. E no toque ela fica bem mate, assim. E aí... Vamos aplicar o resto, né? Vou pôr mais um tiquinho daquele. O mesmo tanto, ó. Seria praticamente duas ervilhas de base. Duas ervilhas assim, gente. Quantidade é mais ou menos do tamanho de uma ervilha que eu coloquei aqui, tá? E aí... Um tanto, ó... Um tanto, ó... Umanto, ó... Vamos lá... Tudo bem. Umanto. 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 Ó, já secou. E aí, minha gente, rosto todo de base, ó. Seguinte, eu usei ela, deixa eu pensar, eu usei ela o dia inteiro, passei ela às sete e meia da manhã e tirei só acho que meia noite. Então, assim, eu fiquei o dia todo com ela. Ela é uma base pra peles oleosas, a minha pele é muito oleosa, tipo, coxinha de bar, assim, muito oleosa mesmo. E eu achei legal testar e falar aqui pra vocês, porque muitas meninas aqui do Brasil tem pele oleosa. E vamos lá, né? Para de enrolar. Eu passei ela às sete e meia da manhã, às dez e meia da manhã, ela já tava brilhando, ela perdeu esse efeito mate que vocês estão vendo aqui, ó. Ela não tava mais com esse efeito. Não tava, assim, feio. Mas ela não tava totalmente mate. A minha pele já tinha começado a ficar oleosa às dez e pouco da manhã. Zona T aqui, ó, essa testa, nariz e queixo ficou oleosa. Ela não segurou. Não muito oleosa, tá, gente? Existe dois níveis de oleosidade na minha pele. A oleosidade suportável e a oleosidade insuportável. Estava suportável. E ela se manteve assim até pelo menos umas quatro horas da tarde. Com um brilhinho discreto, assim. Não chegava a ser aquele brilho de pele oleosa. Mas ela tava oleosa, tá? Pouco mais ela tava. Mas ela não tava brilhando muito. Eu não sei explicar isso. Mas, enfim, ela tava oleosa, mas não tava com aquele brilho gritante. E depois, às quatro horas da tarde, ela começou a ficar oleosa pra valer. Eu cheguei em casa às sete horas da noite. Eu tirei fotos, tá, do processo todo. Vou deixar todas as fotos lá no blog. www.polimatos.com Entra lá pra ver as fotos comparativas. E eu fui tirar ela meia-noite antes de tomar banho. E bati uma outra foto também. O que que eu achei dessa base? Em relação à cobertura. Eu não curti muito. Eu achei a cobertura dela super leve. Por eu ter usado, assim, duas ervilhas, geralmente eu uso uma ervilha. E a cobertura das minhas bases costuma ser maior. Com uma ervilha, uma ervilha e meia. Bem maior do que a cobertura que ela deu aqui. Porém, a cobertura é bem bonita, bem natural. E você pode construir camadas dela. Você pode passar mais base. Só que vai ficar uma aparência um pouquinho de reboco, eu acho. Porque ela não é, assim, extremamente HD. HD, assim, você... Pra ela deixar a pele totalmente mate, você percebe que você tá de base. De você olhar, tá? No toque ela é muito sequinha, ela é muito confortável, ela é muito gostosa. E eu gostei bastante, assim, do acabamento dela mate, assim. Mas achei que, pelo menos não com essa camada aqui, ficou com cara de reboco, não. Que mais? Que mais? Que mais? Ah, gente, é isso. Oleosidade ela não segurou tão bem, assim. Por ser uma base pra pele oleosa. Minha pele é muito oleosa, mas ela não aguentou. E eu já usei bases que aguentam mais, seguram mais oleosidade, que não são pra peles oleosas. Então, eu achei que ela perdeu ponto por isso. Acho digno de comparar... Eu tô olhando pra ela aqui, tá, gente? Por isso que eu tô olhando pra baixo. Acho digno de comparar ela com a Colorstay da Revlon. Por quê? A base da Mary Kay tá R$49,00 com consultoras Mary Kay aí, pelo Brasil. Vocês acham ela super fácil. E a base da Revlon deve estar numa faixa de R$60,00, R$65,00. Vocês acham em farmácias que vendem produtos importados aqui do Brasil também. Se não me engano, tem na Renner. Eu acho que vende Revlon na Renner. E, assim, a Colorstay, ela cobre infinitamente mais. A cobertura dela é bem mais alta do que a da Mary Kay. Chega até a me incomodar um pouquinho no vídeo do review. Eu vou deixar o review da Colorstay por aqui. Eu apliquei ela, inclusive, com o Duo Fiber, porque eu achei, assim, a cobertura dela bem pesadona. Então, eu apliquei com o Duo Fiber pra dar uma maneirada na coisa. E a Colorstay, 4 horas da tarde, minha pele ainda tava sequinha. Foi começar a ficar oleoso os laterais do nariz aqui, ó. Então, ela aguentou muito mais e ela cobre muito melhor. Em relação à fixação da base, a da Mary Kay manteve a fixação. Ela não transfere, coisa mínima. Ela, inclusive, segurou o meu blush. Nossa, isso pra mim, pra quem tem pele oleosa, sabe que blush é uma coisa, assim, passageira na vida. Ele vem, você passa, dali duas horas já era o blush. E ela segurou até na hora do almoço. Achei bacana isso. A Colorstay também segurou. Mas, em relação à fixação, eu gostei dela. Assim, ela durou. Mesmo ela tendo ficado oleosa, ela manteve a cobertura até pelo menos 7 horas da noite. Mais ou menos. Ela foi perdendo a cobertura depois das 4 horas da tarde. Mas ainda tava digna. Vamos por assim, não tava um horror. A Colorstay, ela fica, gente. Ela mantém a fixação, assim, e é uma coisa impressionante. Ela não sai nem no chuveiro. Fui tomar banho, precisa passar demaquilante depois, porque ela não saiu com esse sabonete no chuveiro. E aquela base que eu falo, assim, se você for tomar chuva, vai de Colorstay, porque ela não vai sair. E é isso, gente. Entre a da Mary Kay e a Colorstay, pra peles oleosas, tá? Eu prefiro a Colorstay, mas a Mary Kay é uma excelente base. Ela é muito boa. Ela é de fácil acesso. Ela é uma base muito barata. Então, assim, ó. Isso, esse review foi pra minha pele, pro meu tipo de pele, pro meu gosto de base. É de acabamento de base. Eu não sou muito fã de base totalmente matte, assim. Eu não gosto desse acabamento. Eu prefiro bases acetinadas ou com glow, apesar de eu ter pele oleosa, mas abafa. Eu acho mais bonito. E, assim, se você gosta de pele matte, se você tem a pele de normal a moderadamente oleosa, não extremamente oleosa, você vai amar essa base. Se você não precisa de uma cobertura muito intensa na sua pele, se você não tem muita olheira, se você não tem muita acne, só algumas manchinhas, algumas sardinhas, você vai amar essa base de paixão. Então, você vai idolatrar essa base de paixão. Se você tem a pele excessivamente oleosa, eu não recomendo ela tanto assim. A não ser que você fale, ah, eu não vou investir numa Revlon, eu não consigo achar uma Revlon. Então, entre as outras bases nacionais que eu já testei, se joga na da Mary Kay, porque é bem melhor do que qualquer outra base, porque ela é voltada pra pele oleosa. E se você tem muita acne, manchas, muito olheira ou coisa pra cobrir, eu não te recomendo ela, porque a cobertura dela é bem leve. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do review. Se gostou, dá um joinha pra mim, se inscreve aqui em cima do meu canal. Um beijo e até a próxima.